Fala aí Alfredão, fala Jéssica, maravilha, 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 mais um momento maravilhoso para a gente desenvolver essa biologia ao máximo. Hoje a gente vai desenvolver, ó, não, pra cá, a histologia vegetal, beleza? Assunto importante, vem sendo cobrado cada vez mais nos vestibulares pelo país. As universidades rurais normalmente cobram bastante, né, quando a época de períodos de vestibulares separados. E o Enem tem abordado isso, os últimos vestibulares têm mostrado justamente isso. Ah, Bíblio, mas botânica é horrível, ah, eu sei, eu sei que você muitas vezes não gosta da botânica. Comenta aqui quem gosta e quem não gosta de botânica. Eu gosto, eu não gosto, eu tenho dificuldade. Fala pra mim aí, eu quero saber de você. Mas hoje vou trazer de uma forma bem legalzinha, bem gostosinha essa matéria que eu tenho certeza que vai edificar bastante você, beleza? Nossa lista de material já está aqui no link na descrição. É só você pegar e acompanhar a resolução de algumas questões que eu selecionei pra depois você tentar resolver isso aí só, beleza? Tem o gabarito comentado disponibilizado pra você com certeza, beleza? Vamos embora? Vamos fazer aquela mágicazinha nossa da nossa vinheta? Um, dois, três e roda essa vinheta! Simbora, meu povo, simbora! Vamos fazer aqui nossas questões. Cadê a canetinha? Olha pra cá. Primeira questãozinha que a gente vai fazer aqui, questão maravilhosa. Lembre-se, se você não assistiu ainda a aula sobre histologia vegetal, eu vou deixar também aqui o link, um lugar por aqui, não sei, algum lugar aqui, o link pra você assistir a aula completa de histologia, beleza? Foi uma aula que eu gravei. E é importantíssimo pra quem tem, assim, aquela dificuldade, gosta também de anotar, ver tudo, de uma aula completa, essa, essa, essa de histologia. Eu já vou te avisando logo, ah, não quero não, não curto não, não curto, então nem vê, nem vê. Porque a aula ficou rasgando, rasgando tudo de histologia que a gente precisa saber e está nessa aula aí, beleza? Mas, óbvio, poxa, dá aquela moral, já se inscreve aqui no canal, deixa o teu comentário, dá o like, que é importante pra o YouTube entender que a gente tá fazendo um trabalho relevante, beleza, meu povo? Vamos embora? Eu selecionei a questão três aí, fala assim, ó. Uma sobremesa muito consumida no fim do ano aqui no Brasil é o mingau de milho verde, rico em carboidrato. Muitas pessoas gostam de acrescentar canela ao doce. Canela, né? Canelinha e tal. Não é em pó, tá? Algumas pessoas botam até em pó também, mas o rolinho da canela. Considerada como símbolo da sabedoria da antiguidade, A canela foi muito disputada por portugueses, holandeses e ingleses Olha, deixa, a casca, a casca da árvore. Casca, ela é a parte externa do vegetal, não é a parte periférica, a parte externa dele ali. Beleza. Então, lembre-se, é formada por ter sido vivo ou morto? Morto, não é isso? Lembra que eu falo normalmente na aula no presencial, inclusive nessa aula gravada, se você assistiu ou se vai assistir, eu falo isso lá, que ela é semelhante à nossa pele. A nossa pele, ela é formada, a nossa pele, ela é formada, ué, o fundo, olha o fundo ali, volta. A nossa pele, ela é formada por algumas camadas que a gente tem de dentro para fora, hipoderme, derme e epiderme. A epiderme, ela apresenta algumas camadas também, mas a última, que é a que eu quero falar, a última camada, ela é formada por células mortas queratinizadas, beleza? Essa casca da árvore vai funcionar como essa parte do nosso tecido reptelial, ou da nossa pele aí. Essa parte do vegetal também é formada por células mortas. Essas células mortas, só que ao invés de ser a queratina, é a suberina, beleza? A suberina, para quem está anotando, coloca assim, substância de natureza lipídica responsável por impermeabilizar a célula, beleza? Natureza lipídica responsável por impermeabilizar a célula. Raciocina comigo. Se eu impermeabilizo a célula, eu estou impedindo que ela realize trocas com o meio. Se ela não vai realizar a troca com o meio, o que é que vai acontecer? Ela morre. Então é formada por tecido morto, beleza? E aí essa casca, a gente vai ficar chamando a casca da árvore. O termo utilizado é suber, beleza? Essa região de células mortas, suber. E ela é originada da onde, Bibu? Do felogênio, da feloderme, beleza? Que vai sendo empurrada para fora e vai sofrer esse processo da suberinização, levando essa célula à morte. Então, resposta para a gente aqui, letra B. Alguma dúvida nisso? Não? Tranquilo? Então, beleza, meu povo. Excelente resposta. Letra B. Não esquece, suber, né? Sex tem células mortas. Sex tem células mortas. O que é sex? Suber, esclerenquema e chilema, beleza? Sex é suber, esclerenquema e chilema. Tem células mortas, todas elas células mortas. Beleza, meu povo? Show? Molezinha essa questão aí, né? Próxima, a questão 5. Diz assim, ó. As plantas apresentam tecido de sustentação, que tem a função de suportar as enormes pressões que estão sujeitas às suas células. Um dos tipos de tecido existentes que se encarrega da sustentação das folhas e caules em crescimento e em órgãos adultos de plantas de pequeno porte, como as herbáceas, é conhecido como... Vamos lá. Então, ele está falando do tecido de sustentação. Meu povo, quando a gente fala de suporte, é sustentação, a gente tem basicamente dois tecidos. A gente tem o colenquima, o colenquima e o esclerenquima, beleza? O colenquima formado por células vivas, não lignificadas. Já o esclerenquima, células mortas, lignificada. O é, Bilbil, não era a suberina que matava a célula? Era. Na verdade, é. Na região periférica do vegetal. Mas quando a gente fala de região mais interna do vegetal, de estruturas internas de vegetal, dos vegetais, quem realiza isso é a lignina. Beleza, meu povo? Tranquilo? Tem a mesma característica da suberina. É uma substância lipídica que vai impermeabilizar a célula, só que na região mais interna do vegetal e não na região periférica, quanto como é a suberina. Beleza? Então, show de bola. Então, quando a gente fala aqui, colenquima pode ser? Pode ser, né? Sustentação. Parenquima, não. Parenquima, para você que está anotando, bota aí. O parenquima no nosso, se fosse fazer um paralelo com o nosso organismo, ele teria a mesma função que tem o terceiro conjuntivo. O terceiro conjuntivo, ele tem a principal função de preencher espaços vazios, né? Só que o parenquima, ele pode ser classificado de duas formas. O parenquima, ele pode ser o parenquima de reserva, ou ele pode ser o parenquima de assimilação, ou clorofiliano. Beleza? Como o nome já diz, clorofiliano, então ele vai realizar a fotossíntese. Enquanto que esse aqui armazena substâncias, né? Como, por exemplo, amido, água, ar, que é o caso aqui do aerenquima. Beleza? É um parenquima que armazena ar. Beleza? Ou aerífero também, né? Amilífero, aerífero. Beleza? Pode ser. Então, tá aí. Colerenquima. Colerenquima estaria relacionado ao parenquima de assimilação, porque ele contém muita clorofila, ou na verdade, cloroplasto, que tem muita clorofila, por isso atividade fotossintética. Beleza? E o esclerenquima. Beleza isso? Tranquilo? Biubiu, ué? Então pode ser a letra E e a letra A. Muito bem. Pode ser os dois de sustentação, mas calma aí. Não posso marcar duas opções como verdadeira. Vamos ver se no enunciado ele fala alguma coisa que deixe claro um ou outro. Vamos ver aqui? As enormes pressões que são sujeitas em suas células. Um dos tipos, viu? Então tem dois tipos existentes que se encarrega da sustentação em folhas e em caules em crescimento. Opa! Então se ele está falando em crescimento, quer dizer que eu ainda estou formando a estrutura. Quer dizer ainda que eu não morri. No caso do colenquima, células vivas. Do esclerenquima, células mortas. Então se eu estou no início do desenvolvimento da estrutura, se eu estou formando a organização ainda inicialmente, quer dizer que ainda não sofreu o processo de lignificação. Então não é o esclerenquima. Sobra para a gente apenas o colenquima. Beleza? Detalhezinho aí importantíssimo para a gente. Show? Beleza? Vamos para a próxima? Questão show, hein? Questão show. Quem escolheu essa questão está de parabéns. Foi? Ei, ei, ei. Pô, tu já chegou aqui? Não deu like ainda? Pô, deixa nos comentários aí o que é que está achando desse material, desse processo. Fala para mim aí. Tenho certeza que está te ajudando sim. Beleza? Porque eu vejo muita necessidade em resolução de questões. Resolver questões e comentando, né? Não é só resolver a letra A, a letra B. Não. Comentar a questão, trabalhar os itens, por que é, por que não é. Eu acho isso importante. Beleza? Espalha para a galera. Opa, deu espalha aí da próxima. Espalha para a galera que a gente está desenvolvendo esse trabalho aí. Tá bom? Show de bola, meu povo. Questão seven. Diz assim, ó. De cada um dos troncos de árvore, de uma pequena alameda, foi retirado um anel completo de sua casca. Opa, então tirou aquele anelzinho chamado de anel de malpigue. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui. Depois de certo tempo, verificou-se que essas árvores morreram. O primeiro efeito após a retirada do anel da casca, vamos lá. Olha aqui. Vamos pegar isso aqui. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Quando a gente remove aqui, ó, o anelzinho da casca, a gente está tirando isso aqui, ó. A parte mais periférica. Dá para ver aí, né? Você lembra que nas dicotiledôneas, a parte mais periférica, quem migra aqui, é quem? O floema mais periférico, né? Então, ó, ele desceria aqui. Foi? E o chilema? Porque o chilema sobe e o floema desce. Bom, chile, bom, chile, bom. Foi ou não? Então, aqui, ó, chilema e aqui na periferia o floema. Como a gente cortou esse anel periférico, é óbvio, então, que vai ser interrompido o fluxo. Aqui, ó, não vai descer. O floema não vai conduzir a seiva elaborada para a raiz. O que é que vai acontecer? Entende que essa seiva vai se acumular. Vai se acumular aqui, que se acumula para cima, que se acumula, se acumula, se acumula aqui, ó. Foi? Aqui, ó, vai acumulando, 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 acumulando. E vai acumular lá em cima. Lá nos frutos. Então, isso é feito quando, por exemplo, ah, o vegetal vai morrer. Já está produzindo pouco, já não está rendendo tanto. Então, para ele dar a última safra top, o que é que a gente faz? Remove o anel de malpigue, beleza? No que remove esse anel de malpigue aqui, ó, eu interrompo o fluxo aqui, ó, periférico. Só dá para fazer em dicotiledônia, mononudá. Lembra que a monocotiledônia, ela apresenta o chilema e o floema desorganizado no caule. Na dicotiledônia dá porque ele é mais periférico, beleza? Então, perfeito aí. Vamos ver o que é que a gente vai conseguir concluir, né? Letra A. Interrupção do fluxo da seiva elaborada para as raízes. Pode ser ou não? Pode ser, né? Pode ser. Interrupção do fluxo da seiva bruta para a folha. Não, a seiva bruta vai continuar fluindo. C. Morte da raiz por falta de nutrientes orgânicos. Poderia ser? Poderia. Só que ele quer o quê? Primeiro efeito após a retirada do anel. Então, o primeiro efeito é interromper o fluxo. Até porque ainda vai ter um negocinho aqui ainda, ó. Lembra que o chilema, o floema, ele apresenta o que a gente chama de tubos crivados. O que são os tubos crivados? É um tubo que apresenta aqui, ó, esses furinhos. Crivado quer dizer furado, né? Qual é o objetivo? A seiva elaborada quando vem descendo aqui, ó. Ela vem descendo, vem descendo, né? Ela não vai escorrer de vez para a raiz. Ela vai ser retida aqui. Vai ficar uma parte aqui, ó. Só que aí ela vai gotejando para baixo. E isso permite que essa seiva seja distribuída ao longo do caminho. Beleza, meu povo? Então, ainda vai ter um pouquinho aí que vai continuar descendo aos poucos, né? Letra C. Cessação da absorção devido à morte da raiz? Não, imediatamente não, né? E a letra E. Cessação da fotossíntese devido à falta de matéria-prima? Não. Vai continuar realizando fotossíntese, sim. Beleza? Então, de fato, resposta letra A. Alguma dúvida nisso? Mole? Achei tranquila essa questão. Embora a gente tenha aí que trabalhar alguns conceitos do floema, né? A estrutura lá, os tubos crivados. Só para aproveitar, lembra que o chilema, ele é bem fininho. E segundo a teoria de Dixon, um dos fatores que ajuda a subida da seiva até a folha é a capilaridade devido ao chilema ser um vaso bem fininho. Lembre-se que capilaridade é o fluxo de substâncias por tubos finos. E quanto mais fino for o tubo, mais ele sobe. Beleza? Então, excelente essa questão também. Vamos para a próxima? Nona questão. Está aí no material. Se você ainda não pegou o material, está aqui no link aí embaixo na descrição. Beleza? Assim como o link também para assistir a aula de histologia. A aula completaça. Se você for assistir, vá preparado, viu? Vá preparado, porque a aula ficou pancada. Vá disposto a assistir, que é tempo, viu? Tem mais de uma hora de aula. Que? Meu Deus, está completinha a aula. Beleza? Os vegetais... Nos vegetais, o conjunto de vasos que conduzem a seiva elaborada constituem o chamado seiva elaborada floema, né? Então, floema, vamos ver aqui já para a gente eliminar as possibilidades. Não pode ser a letra A, não pode ser a letra C, não pode ser a letra D e não... Ué? Só precisava saber disso. Viu como é que a gente tem que fazer questões? Já faz assim. Já daria a resposta. Óbvio, aqui eu estou comentando a questão, mas no vestibular. Tu vai perder tempo, né? Já foi, meu filho. Aqui, vamos para o próximo. Questão dessa no Enem. Cada questão tem três minutos aí, uma média para tu responder. Tu gastou dez aqui, já foi para o próximo. Já dá para pegar uma de matemática aí, mais pesada, gastar mais tempo. Entendeu a ideia? Estratégia de resolução de questão. Enquanto os vasos que conduzem a seiva bruta constituem o chamado xilema, os vasos condutores do primeiro são constituídos por células vivas, enquanto que do segundo por células mortas. Falamos disso. Lembra? Floema, célula viva. E sexo tem células mortas. Sexo é sube, esclarenchma e xilema, beleza? Xilema, células mortas. Conta uma história. Na época, na faculdade, na faculdade de biologia, aí o professor de botânica, Gilberto, o nome dele, gente boa pra caramba. Meu Deus, abraço, Gilberto. Se um dia você chegar aqui a cair de paraquedas, Gilberto da UPE. Se você é de Pernambuco e conhece o Gilberto, fala, o professor Bilbil foi teu aluno, falou de você. Excelente, professor maravilhoso. Gostava muito de Gilberto. Ele que me fez gostar de botânica. O cara era top. E teve um outro também, professor de fisiologia vegetal. O cara top também, mas escuta essa história. O Gilberto na aula, falando lá, xilema, floema e tal. E aí eu pensei, pô, a galera biologia aqui, né? Quando ele perguntou a parada, todo mundo vai responder aquele couro. E aí ele perguntou assim, floema é formado por células vivas ou mortas? Aí eu pensei, pô, vai vir aquele coral, né? Aí eu falei, só eu respondi. Eu falei, ué, ué, cadê o povo responder? Ou só eu que era apresentado para responder, né? Aí eu fiquei, pô, caramba, achei que havia o coral. E aí quando ele perguntou, e o xilema, células vivas ou mortas? Aí eu, morta? Morta? Porque eu tinha aprendido assim, assim como eu te ensinei, né? E aí ele, morta? Como assim morta? Aí eu falei, ué, não é morta não? Ele, não, não é morta não. Aí depois eu entendi, né? O xilema, inicialmente, óbvio, assim como a gente viu o colenquim e esclarenquim, o colenquim, ele tem células vivas. A partir do próximo parque de um período, ele começa a ser lignificado, assim, o xilema também. E aí vai morrer depois, né? Então, células vivas e mortas, tá? Mas para nível de ensino médio, células mortas. Beleza, meu povo? Tranquilo? E então, para a gente terminar aqui, ó, por hoje é um K, é um B, é um Osse. Caboce, galera! Poxa, chegou até aqui? Dá o teu like, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo. Não esquece, tem material disponível para você aqui. É só acessar e vamos desenvolver essa biologia ao máximo. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! E aí